Chegou a nossa reportagem a informação de que um cidadão que já trabalha há muito tempo no cemitério local de Valença foi demitido. E assim, pelo tempo que ele tem de trabalho, essa pessoa que não quis se identificar, só nos relatou a situação, achou muito injusto a forma como ele foi demitido. A nossa reportagem então veio em busca aqui do senhor Mauro, nós estamos na residência dele e ele vai contar então agora a história. O que realmente aconteceu, senhor Mauro? Seja bem-vindo. Bom dia. Não, o que aconteceu eu não sei como eu fui demitido. Eu cheguei lá, saí daqui de casa, passei pelo cemitério, esse cabra que já ia entrar em meu lugar já estava lá, dizendo que o doutor Itamar queria falar comigo. Eu fui lá, aí perguntei, Zé Gatinhão, o que foi que aconteceu? Eu não sei, eu estou esperando o doutor Itamar para conversar com você. Aí eu esperei, esperei, lá ele me disse que o homem disse que tinha eu e o outro na lista. Eu me justifiquei por quê. E quando o senhor perguntou então por que o senhor estava sendo demitido, qual foi a resposta? Ele me disse, não, alguma coisa, o homem soube, soube de quê? Um funcionário que todo mundo gosta de mim, rapaz, soube de quê? Isso daí é fuxica através de política. Já tem quanto tempo que o senhor vinha fazendo esse trabalho? 24 anos. Ou seja, 24 anos como coveiro do cemitério local e de um dia para o outro o senhor foi demitido? Fui. E não sabe por quê? Não. E o senhor tem alguma outra renda além dessa, senhor Mauro? Não, tem só do meu estômago mesmo que eu cuido. E diante dessa situação, como o senhor se sente? Não, preocupado, minha mãe me ajuda, mas o que eu gosto é de trabalhar. Então, assim, qual é o seu apelo hoje? De saber o porquê foi demitido, se o seu emprego pode ser, se o senhor pode reaver o seu emprego? O que o senhor espera hoje, então? O que o senhor espera é que dê tudo certo aí, que eu volte para o meu serviço de volta. Alguém entrou em contato com a nossa reportagem e contou a situação e achou injusto o que fizeram com o senhor. O senhor concorda? Foi injusto? Foi injusto. Para qualquer um cidadão que trabalha, recebeu uma notícia dessa. O senhor estava me informando que fizeram uma ligação. O senhor chegou a ter uma conversa com o seu superior? Não, foi um colega meu que trabalha junto comigo que ligou, dizendo que o Zé Gatinha, que era para mim lá na secretaria, eu não sabia que assunto era esse, que eu estava em casa doente da minha coluna. Então, o senhor hoje gostaria de ter pelo menos uma resposta do porquê foi demitido? Espero que sim. Bom, o papel da TV Grande Rede é esse, como a gente sempre vem dizendo, dar voz às necessidades da população. Viemos até aqui, na residência do senhor Mauro, a pedido de um amigo ou de uma amiga que não quis se identificar e contou a situação. E aqui estamos. E é claro que a gente espera, assim como ele, que dê tudo certo. Com imagens de Iraneide Marreiros, Carol Soares, para a TV Grande Rede.